E aí, como é que você tá sem mim? Já faz uma semana e meia Que a gente brigou e largou Eu posso te dizer que a coisa tá feia Eu choro quase toda noite Já tô entrando em desespero Não tô ligando mais pra nada Já não faço a barba, nem porto pra pelo A casa toda bagunçada A última vez foi você que arrumou Eu tô dormindo no sofá Pois o quarto está, o que você deixou? O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Tô sem você E a solidão dando risada Oh, paixão que me mata E aí, como é que você tá sem mim? Já faz uma semana e meia Que a gente brigou e largou Eu posso te dizer que a coisa tá feia Eu choro quase toda noite Já tô entrando em desespero Não tô ligando mais pra nada Já não faço a barba, nem porto o cabelo A casa toda bagunçada A última vez foi você que arrumou Eu tô dormindo no sofá Pois o quarto está, o que você deixou O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Tô sem você E a solidão dando risada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Sozinho na madrugada O guarda-roupa vazio E a penteadeira sem nada Sem teu calor tô no frio Tô sem você E a solidão dando risada